O bicho que eu tomo abuso é homem que bate mulher, agora que ele bate, que batesse em mim, porque é comigo aqui ó meu amigo Eu só sou mulher, maguinha, gostosinha, mas o meio da chivada também, vem ó, vem ó Eu saio não, eu escuro não meu, eu fico revoltada Eu acho que eu tô muito doida, sabe que eu tava olhando pra ele e fez Já foi bom, já tá tudo bem meu bem E eu casando a luz Tá tudo certo E você quer casar comigo Ha ha ha